CAPÍTULO 17 TIGRE ESCORPIÃO Na escuridão do domínio espiritual, duas silhuetas brilhantes pareciam dançar em seus lugares, ambas mostrando seus conjuntos de golpes, uma de palmas e outra de punhos. Os olhos de Lindon se focaram na nova silhueta, enquanto ela demonstrava as oito palmas da desolação que ele tinha acabado de aprender de Lin-Shell. Esse talismã de pedra é realmente mágico. Eu acho que ele tira das minhas memórias e projeta as coisas de maneira única. Além disso durante esse processo, ele as aperfeiçoa. Lindon ficou perplexo do quão inacreditável isso parecia. No entanto, esses poderes místicos eram inimagináveis, mesmo agora, ele só podia acreditar naquilo que estava bem à sua frente. Já que ele não podia desvendar os mistérios por trás do talismã de pedra, ele decidiu se focar no seu treinamento. Afinal, o talismã não o fazia mal algum, então por que ele deveria se preocupar em quebrar a cabeça sobre esses problemas? Colocando seus pensamentos em ação, Lindon se concentrou totalmente nas oito palmas da desolação que a silhueta estava realizando. As oito palmas da desolação eram famosas por serem feroz. Mesmo aparentando ser simples, escondido em cada movimento tinha uma tremenda força. Focado na silhueta brilhante enquanto ela executava as oito palmas da desolação, as sobrancelhas de Lindon se juntaram mais e mais enquanto ele se concentrava. Ele percebeu que as oito palmas da desolação que a silhueta demonstrava, misturava golpes ferozes e batidas suaves. E quando força e gentileza se fundem em perfeita harmonia, o poder para devastar qualquer oponente dava forma. Ao fazer pequenos ajustes, é possível adicionar traços de golpes suaves na agressiva técnica das oito palmas da desolação. Esse talismã de pedra nunca deixa de me surpreender. Lindon se maravilhou com o objeto. Mesmo essas artes marciais pertencendo a meras categorias baixas. Não era impossível para alguns praticantes realmente habilidosos refinar e aperfeiçoar elas. No entanto, o talismã não era uma pessoa. A combinação de gentileza e golpes fortes aumenta o poder das oito palmas da desolação. Na verdade, se utilizado corretamente, sua força pode até bater de frente com o décimo eco do punho penetrante. Mesmo assim atingir maestria vai ser algo difícil de se fazer. Claro, Lindon estava preparado há muito tempo para essa dificuldade, então ele não perdeu muitas esperanças. Na verdade, um fervor apareceu em seu olhar enquanto ele focava na segunda silhueta enquanto ele se colocava em posição para treinar as oito palmas da desolação. Com a areia que passa pelos dedos de uma pessoa, o tempo passou rápido também enquanto ele treinava repetidamente. E em um piscar de olhos, meio mês havia se passado. Durante esses últimos meses, todo mundo na família Lindon estava treinando intensivamente. Mesmo as pessoas que costumavam procurar encrenca foram forçadas por seus respectivos pais a se focar em treinamento. Afinal, a competição da família Lindon daqui a dois meses era um evento importante para todos os membros da família. Se alguém fosse capaz de se destacar na competição, ele não só receberia melhor tratamento, mas a reputação de seus pais cresceria também. Consequentemente muitos pais esperavam que seus filhos fossem bem nessa competição. Nesse tempo de meio mês, a sensação de queimação no fundo dos ossos de Lindon se intensificou mais e mais. No entanto, uma semente de força Yuan ainda tinha de ser criada, isso fez com que ele ficasse um pouco deprimido. Mesmo assim, ele procurou conforto na prática das oito palmas da desolação. Sobre a tutela da silhueta brilhante, ele tinha se aproximado da maestria das oito palmas da desolação. Mesmo ele sendo incapaz de combinar golpes fortes com os dentes com perfeição, quando ele executava a técnica, a força que ele demonstrava era muito impressionante. Além disso, nesse meio tempo, Lin Shell tinha feito uma recuperação completa. E depois de alguns dias de cultivo, ele também teve sucesso em absorver a energia ainda as pérolas, mesmo que Lindon não pudesse dizer nada quanto à aparência externa de seu pai, ele podia sentir que a sua força interna estava aumentando e muito. Baseado nessa velocidade, atingir o nível Yuan do céu era apenas questão de tempo. Em meio à densa floresta, Lindon estava em cima de uma grande árvore enquanto olhava a floresta. Vestígios de sangue fresco poderiam ser vistos em seu corpo e um leve aroma da mesma substância pairava no ar. Claro, esse sangue fresco não era de Lindon, mas sim de bestas selvagens da região que ele havia caçado. Nessas últimas duas semanas, Lindon sentia que algo estava para se formar em sua medula. No entanto, não importa o quanto ele treinava, ele era incapaz de romper essa última barreira. Como última solução, Lindon decidiu testar suas habilidades na selva enquanto esperava que sua semente de força Yuan nacesse durante um combate real. Sem contar que era também uma boa oportunidade para testar sua coragem. Como ele era incapaz de encontrar alguém para entrar em um combate real, ele só pode escolher lutar contra bestas selvagens. Dentro dos últimos dias, várias bestas selvagens encontraram seu fim nas mãos de Lindon. Além disso, quando ele foi finalmente capaz de superar seus medos nos primeiros combates, Lindon foi capaz de se acostumar a matar bestas selvagens. Movimento Lindon parou de se mexer do nada, meio segundo depois, ele pulou da árvore e se atirou como uma flecha. No entanto, ele foi obrigado a parar quando ele encarou uma besta assustadora a uma certa distância dele. Tigre escorpião Ela era uma criatura marrom, com um corpo que remetia a um tigre, exceto que sua cauda era afiada como navalha e parecia com uma de um escorpião. O tigre escorpião era uma besta feroz e com um pelo que cobria o seu corpo que era tão dura quanto metal, um adversário extremamente difícil. Por conta disso, Lindon pensou por um tempo em recuar quando descobriu seu novo oponente. Mas no mesmo momento que ele descobriu a existência do tigre escorpião, ele também foi descoberto pela besta, ela virou seus olhos escarlates para Lindon, soltando um alto rugido enquanto se levantava. Bem quando a criatura se levantou, com o canto do olho, Lindon avistou uma fruta de cor vermelho escuro com um cristal de mesma cor, ela estava embaixo da árvore que estava atrás da criatura. Ele pôde sentir de leve a fragrância que a fruta emitia. Aquilo é Um Elixir de nível 3, fruta cristal escarlate Quando a fruta cristal escarlate refletiu em seus olhos, Lindon respirou frio. E pensar que ele acabaria por encontrar um Elixir de nível 3 aqui, parece que hoje era seu dia de sorte, não é mesmo? Lindon tinha visto uma fruta cristal escarlate antes na cidade Qingyang, onde ela foi vendida por um preço exorbitante. Devido a essa descoberta acidental, os passos de Lindon pararam no meio de caminho. Vendo isso, uma intenção assassina apareceu nos olhos do tigre escorpião. Ele soltou um leve rugido e avançou em direção a Lindong. Ao ver isso, Lindong recuou rapidamente, vendo a criatura atropelar uma árvore com uma grande circunferência e densa como um braço. Tum! Lindong se moveu para trás da criatura e lançou alguns golpes nela. A força do ataque de seu ataque fez a criatura recuar. No entanto, não parecia que tinha dado algum dano significativo. Que proteção dura! Com isso, Lindong congelou, ele sabia que tinha o subestimado essa criatura. Voar! O tigre escorpião pulou mais uma vez para cima de Lindong, mirando suas fortes patas no peito de Lindong. Pea-pea-pea! Um forte e almiscarado cheiro subiu pelo seu nariz. De frente com o ataque feroz iminente, Lindong não ousava deixar nenhuma chance. Instantaneamente os dez ecos do punho penetrante soaram na floresta, enquanto ele preparava o décimo para contra-atacar a besta. Bum! Punho e pata colidiram no ar. Imediatamente, uma figura grande e outra pequena foram atiradas para trás em direções opostas. Quando Lindong colidiu com uma árvore, sangue fresco saiu do canto de sua boca. Fúria emergia de seu corpo e uma intensa sensação de queimação podia ser sentida de seu corpo. Dentre essa intensa queimação, Lindong pode sentir um misterioso poder se formar em sua medula óssea. Semente de Força Yuan O corpo de Lindong ficou rígido. Sua boca abriu expressando choque e todo o seu corpo começou a tremer de emoção. Para sua felicidade, a intensa batalha com o tigre escorpião serviu de gatilho para o nascimento de sua Semente de Força Yuan. A intensa batalha com o tigre escorpião, a intensa batalha com o tigre escorpião. Obrigado.